Rafinha Big Love, falando de amor Era uma moça, uma moça muito especial Que namorava um cara, ele parecia ser especial Ele demonstrava ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza, não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor, jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quanto a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus me tire do sofrimento Viver assim, eu não aguento Eu quero ser feliz E ele demonstrava amor, jurava que nunca te enganou Seria um anjo na vida dela Seria um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quando a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus me tire desse sofrimento Viver assim, eu não aguento Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Toda vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai, como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor 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 Isso é amor É amor 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 Toda vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparado, meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado, dormir e acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor, amor, amor Isso é amor, amor, amor Isso é amor, amor, amor Sucesso, Erguilande! Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Impregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate e bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Impregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate e bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate e bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Porque você ainda tá do lado dele Vejo um dos seus olhos que não está afim Toda vez que deita no seu travesseiro Mas na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Rafinha Big Love É bom de verdade Rafinha Big Love É rojão peçado meu véio Segure Chegou uma mensagem fora ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha pista Tava tão feliz A gente dançou Tomamos a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meus olhos fechou Quando acordei Lá vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O roubo do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O roubo do motor Alô Yuri pra ação Sucesso meu véio Chegou uma mensagem De Roma ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha pista Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada Ela me beijou Eu me embriaguei Meus olhos fechou Quando acordei Lá vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O roubo do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O roubo do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Tem gente que não quer Qualquer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos lençol E chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se amar Só pra se amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos lençol E chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza o nascer do sol Olha o que me ama Olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evandir, Enzo, Andréa, minha galera de Minas Gerais, meu velho Afim é a big love, é bom de verdade Por que tá reagindo meus stories, cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando, o que eu faço, quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar, vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma, eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Sucesso Mari Fernandes É bom de verdade Não vou te bloquear, nem te silenciar, vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma, eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Rafinha Big Love É bom de verdade Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveira Colocar na caixa do som Aqui maltrato grava o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta Que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente foda e eu saio fodido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveira Colocar na caixa do som, aqui maltrato grava o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta Que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente foda e eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente foda e eu saio fodido de lá Laia, 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 laia Oh, 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 oh Você tá me pedindo, pra eu não divulgar Pra família amigo, o real motivo da gente largar E florou de joelho, pra não te defamar Mas na hora de pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer Calado Só vou contar, pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, só Deus e o mundo Só Deus e o mundo, vão saber de tudo Só vou contar, pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo, de tudo vai saber E florou de joelho, pra não te defamar Mas na hora de pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer Calado Só vou contar, pra duas pessoas Só vou contar, pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo, de tudo vai saber Alex Gravações Vitória LG, Gráfica Bora, nós piseu de novo Já deu pra ver ontem a saudade, mas bateu Esse sorrisinho Esse sorriso engano, seu filho e não meu Tá claro que essa decisão de me deixar Já furtou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas Pra sua boca fala, seu coração contesta Bebidas doitadas, ficadas erradas Ah, Jacó Liro, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Ah, Jacó Liro, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas O que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas doitadas, ficadas erradas Ah, Jacó, Liro, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Ah, Jacó, Liro, pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro Ah, Jacó, por pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Haja qualiro pra esse olho vermelho, cê chorou o tempo inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo né, nega não tá assim E vai piorar se não vão dar ligeiro pra mim É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor, cincão Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela rouba o meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela rouba o meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo aqui no meu olhar morando Papo a tudo lanche Respeito Matheus Suárez Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos em balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa com você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Estação do Arrocha Portal do Arrocha Fugir do Carvaco Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui, pedindo pra Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui, pedindo pra voltar Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho E se sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Fazer uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Fazer uma beleza se você quiser Vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Desculpa porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo te ter Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho Preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Fazer uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Fazer uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo te ter Eu vou te dar muito beijo Eu vou te dar muito beijo Eu vou te dar muito beijo Meu amor Bora Michel Minha cara de Alagoas Eu vou te dar muito beijo Eu vou te dar muito beijo Eu vou te dar muito beijo Um ano sem te ver, espero que me escreva, estou a te esperar Um ano é como um século, forte amor em mim Não te esquecerei, que o tempo passará Venha, venha amor em mim, naquele dia com você Volte amor, volte amor Venha, venha amor em mim, naquele dia Volte amor, volte amor Sergipe Fest, palco da música, arrocha vídeos Segure, toque aí galera do frango A minha big love, é bom de verdade Vejo você, no horizonte azul, nos rola uma lágrima Volte amor, não é possível Um ano sem te ver, espero que me escreva, estou a te esperar Um ano é como um século, forte amor em mim, não te esquecerei E o tempo passará Venha, venha amor em mim, naquele dia com você Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Venha, venha amor em mim, naquele dia com você Volte amor 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 Encontra a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre pra nós dois Pois sei que um dia Vamos encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caso Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade que ficou O tempo me afastou Mas mesmo assim Não paro de lembrar Essa canção Essa canção Essa eu fiz Foi pra você É só mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei O tempo me afastar O tempo me afastou O tempo me afastou Eu te esperarei Eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaremos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinda o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve é Eu e você Eu e você Já tava escrito nas estrelas Tem amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Aliança no dedo Brinda o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve é Eu e você Eu e você Já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Por minha vida sem você não faz sentido Já pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você Já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô sendo ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode, pode Ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente E eu fico de boa Será que pode, pode A gente se beijar de novo E eu quase entiro o gosto Da boca de outro Será que é chifre de picante Conta, conta E nasce sua conta Chifre de picante Conta, conta E é triste Pra ele dá amor Pra mim um padre Chifre de picante Chifre de picante Tô sentindo ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com um amigo meu Eu ficando com ela e ela com um amigo meu Será que pode, pode Ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente E eu fico de boa Será que pode, pode A gente se beijar de novo E eu quase entiro o gosto Da boca de outro Será que é chifre de picante Conta, conta E nasce sua conta Chifre de picante Conta, conta E é triste Pra ele dá amor Pra mim um padre Pra mim chifre Conta, conta E nasce sua conta Chifre de picante Conta Conta E é triste Pra ele dá amor Pra mim um padre E nasce sua conta Ei, rojão pesado Rafinha de Globo Só tem um Essa vai pro meu frotô capeta Fiz pro cara apaixonado Por que Você quis fazer aquele amor comigo Você era só pra solidão Por que Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Eu fiquei assim Tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca Igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Você pegou pesado Com meu sentimento Fez uma tatuagem Do meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Fechou no meu corpo Esse gosto de amor Porque você não lhe diz que tá carente E faz a dor sozinha Quando lembra a gente O meu coração Vai te esperar Até um dia Que você voltar Por que Não volta pra mim Por que Não vem de novo pra mim Por que Você quis fazer aquele amor comigo Será só uma solidão Por que Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Não fora de mim Estou sem rumo Um louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca Igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro Mais sem você Você pegou pesado Com meu sentimento Fez uma tatuagem Fez uma tatuagem No meu pensamento E feito um passarinho Se mandou ao vento Fechou no meu corpo Esse gosto de amor Porque você não lhe diz que tá carente E faz a dor sozinha Quando lembra a gente O meu coração Vai te esperar Até um dia que você voltar Por que Não volta pra mim Por que Não vem de novo pra mim Bora zé malhada Sucesso meu véi A minha big love É bom de verdade Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando de um grande amor Que nunca mais voltar Eu sei que fui o culpado Da separação Mas quando a saudade Bate no meu coração Sabe o que eu vou fazer Não tá doendo a vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo Foi embora Sabe o que eu vou fazer No bar do Pena Vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo Foi embora Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando de um grande amor Que nunca mais voltar Eu sei que fui o culpado Da separação Mas quando a saudade Bate no meu coração Sabe o que eu vou fazer No bar do Pena Vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo Foi embora Sabe o que eu vou fazer No bar do Pena Vou beber agora Minha vida é sofrer Que a mulher que eu amo Foi embora Sabe o que eu vou fazer No bar do Pena Vou beber agora Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo Foi embora Minha vida é sofrer 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 Música 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 Música